Oi pessoal, aqui é a Ana, engiracuícola do grupo Brasil Peixes e da Vigor Peixes, especialista em reprodução. E se vocês estão aqui no nosso site hoje, a nossa loja virtual, é porque vocês querem saber um pouco mais sobre a nossa bolsa de despesca. Então, vocês querendo saber sobre esse produto, fiquem aí no vídeo que eu já vou estar explicando para vocês como que ela funciona, o acabamento dela e também vou mostrar uma sequência aqui de vídeos que nós fizemos um embarque e uma entrega hoje de alevinos usando essa bolsa. Então, nós fizemos o embarque para o caminhão e descarregamos em um lago, em um dos nossos clientes, para ele estar colocando nas gaiolas dele, nos tanques redes. Então, fiquem aí no vídeo que eu já vou mostrar para vocês. Bem, como eu disse para vocês, eu sou a Ana, sou engenheira quícola aqui da Brasil Peixes e da Vigor Peixes. E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês esse produto que vamos estar trabalhando agora, que é uma bolsa para despesca, né? Um material feito de PVC e aqui nas laterais, malha 5 milímetros, tá? Essa malha, ela vem toda a lateral da bolsa e no fundo também, ó, para vocês observarem. E aqui a costura, ela é uma costura bem reforçada e uma costura, aqui nas laterais, tripla. Estou mostrando aqui melhor para vocês. Ó, é um material bem reforçado. E vocês podem ver que por dentro o acabamento dela foi pensado, né, para não estar machucando os peixes. Então, quando o peixe estiver aqui dentro, reduzir o máximo possível de atrito deles aqui dentro, tá? A vantagem de ter essas perfurações aqui, tanto na lateral, tanto no fundo, é para na hora que for carregar o peixe, né, a água que estiver dentro da bolsa, ela está escorrendo, tá? Para a bolsa ficar mais maneira. E também, se vocês forem pesar o seu peixe, a água vai ter escorrido e vai ficar basicamente o peso da bolsa e do peixe que vocês vão estar tirando a tara depois. Essa bolsa, ela vai pesar aqui em torno de umas 800 gramas, tá bom? Então, esse material vocês vão estar usando em diversos tipos de manejos, né, todos que vai estar trabalhando com embarque e desembarque de peixes, que pode ser tanto peixe gordo, tanto alevinos, que foi o nosso caso aqui, que eu vou estar mostrando para vocês na sequência, o embarque e desembarque, né? Então, viveiros escavados, tanques elevados, tanques redes, sempre que vocês forem fazer o carregamento ou descarregamento de um peixe, vocês podem estar usando esse material aqui. Vocês podem observar que a abertura dela é grande, então o pulsar, ele cabe diretamente aqui dentro, então diminuindo o atrito na hora de colocar o peixe aqui, então não tem necessidade de vocês estarem jogando o peixe, vocês conseguem colocar de uma forma mais delicada, para não estar machucando os animais, tá bom? Então, agora aqui na sequência, vou estar colocando os vídeos, para vocês verem a funcionalidade dela, a velocidade que escorre a água, para facilitar o manejo aí do dia a dia para vocês. Sobe aqui só para me filmar. Olha, pessoal, a praticidade de trabalhar com essa bolsa. Não machuca o peixe, não perde escama, não perde muco, um trabalho bem simplificado. Olha, a água esforre toda na hora que coloca o peixe. Aí na hora da pesagem, vai estar só o peixe da bolsa e do peixe. E aí na hora da pesagem, O que é isso? 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 O que é isso?